Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Compromissos. Só não cantei porque eu não canto. Tudo junto nesse carnaval. E ainda transei, tá? Nossa. Você conseguiu lá. Consegui há uma hora, não sei por hora. O Dudão me pegou de jeito lá. E eu peguei ele. Conclusão. Eu engravidei. Porque eu acho que eu não ia engravidar no carnaval. Então eu tinha tirado, é, Jaulo. Eu tirei o dia, eu tinha tirado, eu usava o Mirena. Eu tinha tirado o Mirena, acabei de tirar. Porque eu falei assim, ah, eu quero estar sequinha, eu vou tirar o Mirena. Não sei o que não, eu tirei o Mirena. Engravidei. E aí eu fui descobrir, depois que eu tava menstruando muito, não parava a menstruação. Why? Não parava a menstruação. Aí, eu, gente, aí fui pra uma corrida da Nike, depois fui pra um outro negócio. Eu fui trabalhando em março, trabalhando muito, 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 aí fazendo umas fotos. Aí o fotógrafo falou assim pra mim, amigo meu, você tá com uma cara de mãe, você tá com uma cara de mãe, não sei o que, não, não. Você não tá grávida? E eu comendo, assim, tudo. Se eu chegasse aqui, ó, eu comei isso aqui todo, ó, ó, o que elas colocaram no teu cinho. Dá uma dele, maravilhosa. Aí eu comendo tudo, tudo que tinha. Aí ele, você tá grávida. Aí eu falei, imagina, não sei o que, não, não. Aí eu fiquei com a luna na cabeça. E como eu tinha, é... Eu recebi aqueles... Eu tenho um contrato com a PG, com a Procter, há muitos anos. Então eu recebi os produtos. Aí tinha aquele de fazer teste de gravidez. Mentira. Aí fui procurar, nossa, na hora você não acha, né, toda vez assim, né, você faz aqui um negócio, na hora você vai tomar uma brama com seus amigos, na hora você não acha na sua casa. É sempre assim, lotado de... Aí eu fui procurar, não achava. Aí no dia seguinte eu fui dormir com isso. E o Duda viajando. Aí no dia seguinte eu pedi pro meu amigo na farmácia. E fiz hidropositivo. Na hora. Na hora. E eu falei, gente, mas eu tô menstruando. Aí, só que eu fui trabalhar o dia inteiro e sem ninguém saber também. Nossa. Aí à noite eu fui no hospital fazer, eu falei, vou lá ver como que tá. Aí ele falou pra mim, você tá com descolamento de placenta, já na hora. O cara que tava lá, o plantonista. Chama a sua médica, você tá com descolamento, tá com muito sangue, tá com por isso que tá sangrando. Nossa, mas logo assim no começo? Cinco... Eu tava grávida de seis semanas. E descobri isso. Aí eu escondi, porque como era gravidez de risco, escondi durante até mais uma semana. Só que aí eu tinha um... Aí eu achei que eu tinha perdido, porque eu tive um sangramento muito sinistro em casa. Mas você tinha que ficar de repouso. De repouso, eu não fiquei. Eu continuei gravando o programa da Sabrina, continuei recebendo os convidados. Aí eu continuei... Fui gravar uma vez com a Carla Pérez, numa entrevista com ela, e tinha que dançar. Aí eu voltei da gravação e eu fiz um pulo, assim, sabe, brincando. E aí fez uma poça, assim, no chão, de sangue, muito sangue, muito sangue. Aí eu falei, perdi, comecei a chorar, 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 minha irmã chorando, minha mãe, todo mundo chorando, chorando, chorando. Aí me levaram pro hospital. E, calma, e nisso ainda ninguém sabia. Ninguém sabia. Como que conseguiu não vazar? Aí a minha sorte é que eu tinha machucado a perna dançando também. E aí eu falei assim, aí o médico falou assim, vamos aproveitar, ela tá com essa perna machucada, tá com essa perna enfaixada. Tá com esse problema na perna. Sabrina, eu, 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 a perna tá mobilizada. Vamos colocar ela de repouso no hospital e já fala que também é por causa da perna. Fala que é por causa da perna. E aí você ficou... E aí eu fiquei no Einstein internada mais de um mês esperando, quase um mês, né? Foi quase um mês. Quase um mês esperando melhorar. E aí? E aí, sem saber. E a médica falou assim pra mim, Sabrina, não é certo. Nada é comprovado. Às vezes a pessoa continua trabalhando e tem o bebê do mesmo jeito. Às vezes você vai ficar aqui e pode não segurar o bebê. Só Deus que sabe, ela falou. Só Deus sabe. Ela falou assim, não tem o que a gente fazer. Tem que esperar. É. Aí eu falei assim pra ela, eu vou fazer de tudo pelo meu filho, pela minha filha. Eu não sabia nem se era menina ou menina. Ela falou, então eu vou ficar. Aí saiu o resultado, eu continuei no hospital. Saiu o resultado que era menina. E eu continuei no hospital, porque ainda tava com descolamento. Entendi. E aí, quando deu umas 13 semanas, a gravidez mudou, assim. Colou tudo, deu tudo perfeito e eu saí do hospital. Caraca. Então, fez sentido ficar ali de reposinho. Fez sentido, deu certo, assim. Deu certo. Mas eu nunca, em nenhum momento, claro que eu sofri, chorei. Faço uma coisa pela minha cabeça, foi a primeira vez que eu parei na minha vida. Eu nunca tinha parado, assim, né? Eu sempre fui muito ativa, trabalhava muito. E mesmo quando eu tô parada, eu sou ligada no 220. Então, eu fiquei numa cama de hospital durante um mês, assim. Mas, em nenhum momento, eu pensei, vai dar errado. Eu sempre soube que ia dar certo, sabe? Assim, eu sempre fui muito positiva nisso, vai dar certo. Eu vou conseguir, ela vai vir. Eu conseguia já imaginar tudo. Mesmo não sendo uma gravidez que eu não planejei. Mas eu sempre soube que eu queria ser mãe. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha um lance comigo. Que eu não sei se você teve isso. Que eu achava que eu... É como se... Como eu tenho DDA, déficit de atenção. Eu tenho... Eu sou desligada. E a minha vida é muito corrida. Eu achava, às vezes, assim, que... Que eu não merecia ser mãe. Eu não era uma coisa, assim, que eu achava que... Que eu poderia, sabe? Ser escolhida pra ser... Pra gerar um ser, sabe? Eu achava... Eu achava que era muito isso. Eu achava... Por mais que eu sonhasse, eu achava que era muito distante de mim. Então, não falava... Era uma coisa que eu falava pras pessoas o tempo todo. Então, pra mim, a maternidade foi muito transformadora. Quando eu me vi grávida, eu me senti a pessoa mais amada do mundo. Eu me senti assim... Caramba, eu tô gerando um ser, sabe? Que emoção, que bomba. Isso aí é gigantesco. Então, pra mim, assim, mudou muito a minha vida. Muito, assim. Eu ganhei uma segurança que eu não tinha antes como pessoa. Eu era... Eu não achava que seria possível, sabe? Tudo isso na minha vida. E foi muito possível. E foi muito possível. Muito. E é, assim... É impressionante, assim, como transformador. Tudo. E como é que foi quando você contou pro Duda? Como é que foi pra todo mundo, assim, essa família? Você fez surpresa? Não. Eu não seguro nada. Eu não seguro nada. Eu conto tudo. Na hora, eu já saio contando. Na hora. Quando você fez o teste, tipo, já ligou? Não, eu já liguei, já mandei assim pra ele. Tipo, olha isso aqui, não sei o que lá. Ainda meio brava, assim, sabe? Meio como se fosse um adolescente. Tipo, engravidado, assim. Como você vai fazer agora? Mandei o teste, ele... O que que foi isso? Eu não entendi. Ele não entendeu. Ele é meio lesado também. Aí eu falei, você vai ser pai? Não sei o que, a gente vai... Eu tô grávida. Aí ele ficou tudo super feliz, assim. Mas é... Nossa, a vida mudou completamente. Muito. Ô, Sá, você acredita muito, assim, em energia, nessas coisas? Porque eu sei que você ficou um tempo sem mostrar a Zoe, né? Você não mostrava ela. Eu fiquei 18 anos... Eu fiquei... Alguns dias, umas duas semanas, assim. Mas é porque... Não é que eu não mostrava. Eu fiquei meio doida, assim, quando eu saí da maternidade. Assim, quando ela nasceu, eu tive aquele baby blues muito forte. Eu fiquei muito sensível. Eu virei um bicho. Parece que ela era uma leoa. Eu tinha que proteger ela, sabe? Tipo assim, das pessoas, de tudo. Eu não queria que ninguém entrasse no meu quarto, assim, sabe? Eu queria ficar sozinha com ela. As pessoas pegavam ela, eu ficava meio preocupada, assim, sabe? Então, acho que teve muito isso dentro de mim, assim. Entendi. Eu fiquei meio que... Eu devia ter comido a placenta pra melhorar da cabeça. É verdade. Porque eu vi isso. Eu assisti muito, eu estudei muito. Esse foi o problema também. Eu romantizei antes. Durante a gestação, eu fui romantizando essa gravidez. E esse parto. E eu também fiquei... Antes de ter romantizado, eu fiquei criando coisas na minha cabeça. Então, como eu li muito, eu vi muitos vídeos dos bichos. De macaco. De macaca tendo macaquinhos. De bezerrinhos nascendo. E aí, eu vendo que os animais comiam essa placenta. E que ela... Pra elas poderem voltar logo, né? Os hormônios, tudo. E eu não comia a minha. Eu queria ter comido. Aí, não deu... Na hora, foi tão... Foi tão punk, assim, o parto. Tão punk. Que eu não comia a minha placenta. E aí, depois, eu fiquei... Você ficou com isso na cabeça? Eu fiquei... Não, eu fiquei mal, assim. Eu tive um... No terceiro dia, quando começou o peito a ficar duro. De leite. E eu comecei a amamentar, assim. Eu comecei a ter muito choro. Choro, 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 choro. Eu chorava muito. Muito hormônio, né? Muito. Muda tudo. E aí, eu odiava, porque as pessoas chegavam e falavam assim... Ai, o Duda falou isso. Falou pra médica. Ai, ela não para de chorar. É hormônio, não sei o que. Não é hormônio! Tipo assim, eu preciso ficar sozinha. Preciso de paz, sossego, sabe? Então, tem um lance, assim, que parece que você tá sozinha. É muito nosso, amar esse momento, assim. Não tem explicação. É que eu acho que também, você como tem... Você, por ser uma pessoa muito conhecida e tal, acho que, querendo ou não, foi um evento isso, né? Eu não sei se você recebeu muitas visitas. Tipo, todo mundo quer ir lá ver. Todo mundo quer ajudar. Não, eu fiquei doida já ir, né? Eu não deixava ninguém visitar. Com a Itada, minhas amigas, meus amigos, todo mundo. Eu fiz um... Parecia que era o Covid já. Não tinha nem... Não tinha ninguém. Eu fiz uma lista, que viralizou até. Que era assim, não pode entrar, assim, aquele negócio do pé. Pro pé. Pro pé. Não pode entrar sem máscara. Já tinha um... Eu já coloquei a máscara naquela época. Sem estar... Eu fiz uma lista e coloquei na frente do quarto da maternidade. E aí, as pessoas falaram... Ai, gente, mas vai. Cada mãe que eu sou. Não pode fumar. Não pode não sei o que. Não pode isso. Porque também, eu lembro da minha irmã, de quando elas eram meus sobrinhos. E aí, como ela é... A gente é muito aberta. Nossa casa sempre foi muito, assim, festeira. Eu lembro dos nossos amigos, todos estarem tomando uísque, bebendo e fumando charuto no meio do quarto dela. Sim. Ela cuspondo a cesárea. É. E ela cuspondo a cesárea, assim, andando lá pro outro. Então, eu fiquei assim... Não é isso que eu vou querer. Eu não quero isso, não. E ainda saiu de tudo do jeito que eu não imaginava, que eu achava que era ser parto normal. O meu foi cesárea, aqueles pontos, aqueles gases e aquele... Né? Tudo. Aí, eu falei assim... Ah, mas foi tudo certo. Valeu a pena. Super, né? O maior presente que Deus poderia me dar me deu. Deu tudo certo. Foi perfeito. Quantos anos ela tem agora? Tá com três. Tchau, tchau, tchau.